Ok, amados, estou pronto para dar-lhes a receita rápida, de um bolo rápido para o café da tarde. Vejam a surpresa, o bolo você faz o pudim, pudimzinho, três ovos, leitinho e tudo mais, e faz também o bolo de cenoura integral. Então, os dois estando prontos, você já põe a boia-maria e o pudim na forminha, deixa ele só pré-assar, só dar uma endurecidinha. Você pega o bolo de cenoura integral, joga por cima do pudim, por cima do pudim, rapidinho assim, põe no forno, 180 graus por aí, 20 minutinhos, meia hora, o bolo está pronto. Vamos ver como ficou? Vamos ver. Vamos lá, companheiros, eu também estou curioso, virei agora. Eu fiz uma calda como se fosse um doce de banana. Aleluia! banana com canela e pus e olha só. Tem o bolo de cenoura, o pudim e o doce de banana com canela por cima. É, o doce de banana é feito com rapadura, é o melado. Então, tudo natural, tudo saudável, bom apetite, qualquer coisa, continue me visitando as minhas dicas semanais. Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite!